E aí clã, beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um Testando Jogadas. Antes de começar o vídeo, queria pedir pra você, se você não for inscrito, pra você se inscrever no meu canal e deixar o like no vídeo pra me ajudar, porque me ajuda muito. Outra coisa que eu queria pedir pra você, se for novo no canal, é pra você ver todos os Testando Jogadas, tá bom? Esse aqui já é o 10, então eu queria pedir pra você ver todos os Testando Jogadas, antes de comentar aqui embaixo a sua jogada, porque pode ser que eu já testei a jogada que você tá pensando em pedir pra mim, tá bom? E aí eu vou acabar não fazendo, você vai ficar triste sendo que eu já fiz. Então, esse Testando Jogadas é sobre o Warwick. Eu vi bastante gente falando do Warwick nos comentários, e eu falei, por que eu não vou fazer um vídeo só do Warwick? Então é isso que eu fiz, trouxe um vídeo só do Warwick pra vocês. Bom, se vocês não sabem, eu acho que todo mundo sabe. O que é do Warwick? Tá bugado. Eu acho que tá bugado, ou a Riot quis fazer isso mesmo com o rework dele, não sei. O que é dele? Tá seguindo coisas que eu acho que não era pra estar seguindo. E eu fiz o vídeo pra mostrar pra vocês, então, o que que tá seguindo, o que é dele. No final do vídeo, eu volto aqui pra falar mais algumas coisinhas, mas agora, vamos pro vídeo. Então, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, gente, como vocês viram, eu ri pra caramba fazendo esse vídeo. E depois assistindo, eu ri muito também. Cara, o Warwick segue tipo... Ah, what the fuck? Sabe, tipo, ele fica de um jeito tipo assim, estranho. Tipo, onde eu estou indo? Estou sendo levado pela brisa. Cara, é muito engraçado. Volta o vídeo, qualquer coisa, e vê. É muito engraçado o Warwick. E a cara é do Warwick. Uma coisinha que eu não deixei aí no vídeo, mas que eu testei, foi a pessoa voltando pra base. Então, o que é do Warwick? Não segue a pessoa voltando pra base. Eu decidi colocar no vídeo, mas ele não segue. Outros dois campeões que eu lembrei agora, que eu não testei, foram o Sion e o Out do E. Se você quiser que eu teste, deixa aí, que no próximo testando de jogadas eu trago. Mas, eu não sei se eu saio ou não. Não sei. Se vocês quiserem, eu trago, tá? Ou eu vou trazer, porque eu fiquei curiosa. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, clã. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Compartilha com seus amigos, pra eles saberem também desse Warwick. Fodão. Aprendam a jogar de Warwick, que ele está roubado. E esse aqui também está muito roubado. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like aí embaixo pra me ajudar. E comenta aí a jogada que você quer que eu teste, que eu trago a jogada que tiver mais curtida. Ou a que eu gostar mais, tipo, que eu achar que vai dar certo, tá bom? Porque às vezes comentam coisas que eu sei que não vai dar certo, ou que eu acho que não vai dar certo. Aí, ó, sabe? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau!